Uau, meu irmão, olha esse vídeo épico, meu irmão, isso que é épico. Não, ele caga assim em cima. Meu irmão, esse camaradinha, tá no caiaque, tem uma baleia gigante ali com ele. Gente, isso aqui é... Agora eu borrei aqui, hein. Agora até eu borrei. Imagina o cara lá. Olha o tamanho desse animal. Você tá falando de um animal que tem toneladas. Você tem toneladas, esse bicho. O cara não tem nem 150 quilos. Esse bicho tem tonel... Nossa, outro. São dois, cara. Me ajuda a contar aqui, são dois. Gente, que coisa espetacularmente fantástica. Borrou, borrou. Esse... Yeah, ó. Não passa nada, não passa nada. São três. São três, são três que eu falo. Uau. Gente, que coisa magnífica, que coisa linda. Você imagina você, cara. Momento épico, imagina você ali. Seria legal demais, não seria? Tranquilha, tranquila.